Cacareco Alô Belém, boa Ananideua, olha o cacareco aí, vamos juntos Tudo começou, quando Antônio Comamelo aqui chegou Trazendo o povo negro, hein? Pareceu engenho trabalhar, o povoado logo se formou Na região das cilhas se refugiou Construindo sonhos dia a dia, abacatau, esse quilombo tem magia Acabamos lutando por igualdade, os nossos heróis da liberdade Piuí, piuí, lá vem o trem, nos trilhos da revolução Traz a esperança e o progresso e o desenvolvimento desse chão Piuí, piuí, lá vem o trem, nos trilhos da revolução Traz a esperança e o progresso e o desenvolvimento desse chão Imigrante, imigrante de voar pro brasileiros Na agricultura, aquecer a economia Vem, piuí, busca por pacidade Em busca da felicidade E hoje, hoje, Ananideua é uma cidade Tem cultura, arte, fé e religião A semente foi plantada Brotando, riqueza sem fim Conhecida no cenário nacional Como a terra do Anani Cacareco na Avenida, vem pra homenagear Anani deu a mais charmosa do Pará Cacareco na Avenida, vem pra homenagear Anani deu a mais charmosa do Pará Mas tudo, tudo começou Quando Antônio com a Mela que chegou Trazendo o povo negro, hein? Pareceu engenho trabalhar O povoado logo se formou Na região das ilhas se refugiou Construindo sonhos dia a dia Abacatal, esse quilombo tem magia Acabamos lutando por igualdade Os nossos heróis da liberdade Piuí, piuí, lá vem o trem Nos trilhos da revolução Traz a esperança e o progresso E o desenvolvimento desse chão Piuí, piuí, lá vem o trem Nos trilhos da revolução Traz a esperança e o progresso E o quê? E o desenvolvimento desse chão Imigrante, imigrante De voar pro brasileiros Na agricultura, aquecer a economia É quem vieram nos campos pra cidade Em busca da felicidade Hoje, a Nani deu é uma cidade Tem cultura, arte, fé e religião A semente A semente foi plantada Brotando riqueza sem fim Conhecida no cenário nacional Como o quê? Como a terra do Anani Cacareco na avenida Vem pra homenagear A Nani deu a mais charmosa do Pará Cacareco na avenida Vem pra homenagear A Nani deu a mais charmosa do Pará Mas tudo, tudo começou Quando a Tonha um comamela que chegou Cacinha de mim